Minecraft. Porém, você já se imaginou em nascer um mundo onde tem apenas um bloco de Lucky Block? Foi exatamente isso que aconteceu. Agora, será que a gente vai conseguir sobreviver até o final e matar o Ender Dragon? Então fica até o final do vídeo pra descobrir. E antes de começar o vídeo, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho. Será que a gente consegue alcançar a meta de 15 mil likes? Compartilha pra algum amigo. Enfim, gente, vamos parar de enrolação e bora pro vídeo. Eduardo, o que será que tem lá embaixo, velho? Não quero descobrir, não. Ah, não! Ah, olha, sério. Marcelo, cara, ele... Tem alguma coisa aí? Não tem nada, meu filho. Tem um escuro, um escuridão, sabe? Tem isso. Tá, vou quebrar aqui, Eduardo. Vamos ver o que vai... Pelo menos a Eduarda pegou a TNT, né? Eu não peguei nada, só a morte mesmo. Uma tem que ter. Ah, não. Fica no shift, aí você pega a portinha do bloco. Ó... Tô com medo. Vai, começa quebrando uma aí, eu quebro outra. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus, coelho assassino. Coelho assassino. Não, ele vai me matar. Corre, Eduarda. Sai. Ele sobe também. Ai. Foi. Entendeu? É, pelo menos. Vamos ver. Ok. Quase pega na sua cabeça. Uh... Esse é bom, Eduarda. A gente tem que cultivar ele. Deixa eu ver aqui. Meu Deus, olha só, cuidado. Vai vir TNT. Calma, eu tenho que botar a pepita. Pode vir TNT ou o diamante. Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Oh! Gostei. Quer ver se aqui... Tá, vamos ver. Pera. O que é que eu não... Tem Lucky e tem do azar. Do azar, a gente joga fora, né? Porque... Joga fora. Tu não jogou Lucky fora não, né? Não, não. Tá, tá Lucky aqui. Tá, graças a Deus. Agora vai. Taca essa Lucky aí. Vamos ver se a gente vai ter só... Meu Deus, quanto coelho. Ainda bem que não é assassino. Ó, veio uma bigorna e vários livros encantados. Eduarda, dá um salto aí rapidinho, só pra mim testar o negócio. Muito alto, né? Vamos embora. Eduarda, vou quebrar mais aqui porque... Ai, tadinho dele tá preso. Meu Deus, tem que quebrar isso aqui, ó. Ué, cadê aí, meu filho? Caraca, peraí. Calma aí, meu Deus do céu. O que que tá acontecendo aqui? Olha o salgado aí por cima. Olha ele. O porquinho, os porquinho tão morrendo. Mas é comida, pega. Isso é verdade, verdade. Vai, vai. Adianta o processo. Não. Não, não. Quebra, quebra, quebra. Não, quebra pro outro lado, quebra pro outro lado. Ai, que susto, Village. Eu tinha morrido. Quebra isso aqui, o vidro. Não consigo quebrar o vidro. Ai, meu Deus, dei um tapa no Village. Eu não consigo. Não, pera. Nossos itens não vão cair lá embaixo. Me bate pra eu morrer logo. Faleceu. Agora eu vou vir aqui pegar os itens, ó. Eu não tô conseguindo nadar. Pera, eu vou te coisar aqui pra tu coisar, calma. Não, não me coisa não, hein. Amor de... Ai, tu tá com força, menina. Não me bate não. Ah, é? Aí teu item vai vir pra cá, pô. Que tá com correnteza, não é isso? Meu Deus. Não. Tu não perdeu não, né? Então, a correnteza tava tão forte... Ah, não. Que caiu a maioria lá fora. Mas eu salvei dez diamantes. Pelo menos isso, né? Tem alguém morrendo. É um vilã... Ih, tem diamante aqui, tem diamante aqui. Pega o diamante. Pega, pega. Eu não consigo. Deixa eu apertar um parque aí, pronto. Ó, pronto. Agora sim. Calma, e tem bloco. Vamos expandir aqui um pouco, Eduardo. Expandir aqui, ó. É, é, isso é verdade. Tá, acabou o bloco já. Meu Deus, olha pra cima. Caraca, tem muito lá em cima. Pera aí, pera aí, pera aí. Vai lá em cima, vai lá em cima que eu vou fazer a ponte aqui. Calma aí. Caraca, tem muita coisa aqui em cima. Pega aí que eu tô quebrando aqui pra... Ai, ai, ai. Caiu um bloco, caiu um bloco. Caiu, caiu um bloco. Nossa. Ai, que bloco de diamante funeto. É... Nossa, não quebrou. Lembra o bloco de diamante que tava aqui? Você não quebrou com a picareta de ouro, não, né? Então, eu pensei que dropava, mas não dropou, não. É claro que não dropa. Eu não sabia, eu não sabia. Calma, eu vou conseguir um novo. Meu Deus, calma. Vai com calma, menino. Ó, tem mais bloco. Vamos expandir nossa ida. Tem mais bloco e mais lucky block, né? Ó, ó. Caraca, pera aí. Olha isso aqui. Meu Deus do céu, isso é perigoso. Corre, corre. Meu Deus do céu. Vai pra ponta, vai pra ponta, vai pra ponta. Corre, bora ver, bora ver. Calma. Ai! Meu Deus. E lá se foi a vila. Foi só a lucky block ali. Tá tudo certo. Ai, não cai. Olha, você está deixando o cai. Ai! Corre! Então, lembra de mim? Não tô mais aí, eu sumi. Você tava com o diamante, né? Não, eu tava... Eu tava assim, lembrei agora. Tá tudo bem com você? Chapeuzinho legal. Ó, bem, bem não tava não, né? Mas agora tá melhor. Ó, bonito. É, mas isso aqui... Meu Deus do céu, o que que... Meu Deus, cadê eu? Eu sumi! Sumiu, meu, que eu não tô te vendo. Ué, cadê você, Eduarda? Ih, tô invisível aqui, ó. Não, não faz isso não, garoto. Eu vou te perder de vista. Tu é tão pequenininha que eu... Então tu tá aqui. Pô, gente, o que que tá acontecendo? Ai! Tu caiu também? Não! Ai! Olha que eu tô aqui, ó. Ai! Faz isso não, garoto. Te bato, hein? Não! Ô, você tem que conseguir uma... Agora eu não vou morrer mais. Uma comida. Então, a comida... É... Tchau. A comida, é... Errou! Eu caí! Não! Eu tava com o gel, mãe. Todos os itens. O que que tu fez, cabeçuda? Eu apertei Ctrl sem querer. Então, tu tinha pedido comida. Pelo menos a comida eu trouxe, tá? Agora, é... É cru, né? Mas tudo bem. Além de ser cru, eu não preciso mais de comida, né? Que eu morri. Não, mas relaxa, porque eu vou morrer. Meu Deus! Meu Deus! Ele voa! 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 Bate nele! Bate nele! Bate nele! Vamo, não! Sai daqui! Cadê? Sai, fedoreira! Bate nele! Não, eu caí de novo! Eu caí de novo! Pera, eu fiz uma proteção! Fiz uma proteção! Fez um pula-pula! É, não é a melhor proteção! Não! Para, garoto! Tô te pegar, hein? Eu vou... Eu tô aqui, ó, escondida. Vamos quebrar mais um pouco aqui. Vamos pegar mais... Olha, olha! Ih, peguei uma espada! Peguei uma espada! Um! Um! Muito aconselho! Luque Potchon! Não! Não! Essa é a rua! Menina! Sua doida! Eu tô... Eu não sei o... O que que tá acontecendo, gente? Meu Deus! Não tô chegando nada! Morri! Ai, não! Não, não, não! Ai, não, não! Eu caí de novo! Meu Deus! Ai, cuidado! Meu Deus do céu! Meu Deus! Corre! Corre! Não tem como correr! Corre! Ai! Corre! Corre! Olha! Ah, não! Foi a espada da minha! Ai, não, não, não! Meu Deus! Que susto, garoto! Tá tudo certo! Não aconteceu nada! Relaxa! Até agora a gente só teve sorte aqui! Se acontecer alguma coisa errada é mentira! Meu Deus! Meu filho! Meu Deus! Quebra isso aqui pra eu ir pra aí, meu filho! Ai, já... Ah! Que susto, meu Deus do céu! Tá meio surrindo! Que é aquela mansão que a gente tinha construído aqui? É... Tá ali o resto dela, ó! Tá ali, ó! Ai, ai! Vou quebrar um pouquinho aqui agora! Ai, vai, vai! Ver se tem... Vem um pouco de... Sorte! Pera, eu vou tentar tirar... Ai, meu Deus! Tem diamante! Eu tô com 20 diamante! Eu tô com 20 diamante! Pera, eu tô tentando quebrar rápido! Vai dar certo! Calma! Não tá acontecendo! Tá muito morta já? Já tá morrendo muito? Não! Meu Deus! Eu consegui nadar! Pera que eu consegui nadar! Não, 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 não! Eu tô aborrendo a Lucky Block! Ah! Eu tô tentando! Calma! Eu ativei tudo aqui! Vai dar certo! Eu já morri! Ah, já? Já! Tá tranquilo aqui! Relaxa! Ai! Ai! Não tá tranquilo, não! Pelo menos agora tem Obsidian, ok! É, agora a gente tá numa parada segura, né? Quem é essa daí? Debaixo, sai! 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 Por que que... Por que que eu morri? É... Armadilha! Meu filho! Cuidado com meu filho! Ai, que bonitinho! Que barulho é esse? Vários cavalos! Não! 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 Eduarda! Não! 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 Fica ali! Fica ali! Meu Deus! A bruxa! A bruxa! Mata ela! Mata ela! Mata ela! Não! Não dá pra me matar, não! Meu Deus do céu! Tava cheia de comida! Tá tranquilo! Vem, vem! Pode vir! Pode vir! Você me falou que tava tranquilo! Tá tranquilo! Pode vir! Não! 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 Agora tá tranquilo! Agora é sério! Não tá... Ah, mano! O que que tá acontecendo? Tá acontecendo tudo! Cadê a Luke Block? Ah, tá aí! Ah, tá aqui! Eu acho que não deu muito certo! Agora ferrou de vez! Pode vir! Tá tranquilo! Não, eu tô viva! Ah, tá aí! Eu que tô morto, então, né? Ok! Boa! Ah, água! A água seria uma ótima pra gente não cair! Só veio de lava mesmo! Ai! Tá tudo certo! Tudo certo! Bora expandir com isso aqui! É verdade! Pronto! Pronto! Meu filho, o que que você fez aqui? É pra gente não morrer mais! Aí fica um lá olhando e um aqui fazendo! Primeiro faz você, que eu não quero morrer, não! Vai! Tudo aqui! Ok! Mais bloco, calma, calma! Vamos fazer uma ilha gigante! Meu filho, calma! Eu tava com 30 blocos desse quase! Cadê você, Eduarda? Você tirou o bloco que tava no meu pé! Ah! Não era pra fazer isso? Não era! Mas agora, ó! Agora vai virar! O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Dropa aí! Me dá aí! Me dá aí! Deixa eu ficar lá! Que lá é seguro! Vai ficar melhor pra gente coisar! Deixa eu guardar! Não! Ainda bem que eu peguei! Pelo menos é normal, né? Eu esbarrei, meu Deus! Você tá esbarrando em tudo! É que gruda o chão! Meu Deus do céu! O que? A bruxa! Bate na... Ah! Matou! Que susto, Senhor! Pelo menos matou! Cadê minha casinha de slime? Matou nada! Ela tá aqui ainda, ó! Agora morreu! Crossbow! Ah, não tenho flash! Não, agora... Ai, ai, ai! Vou pro lado, menina! Deixa eu ver! Olha, tem... O que que tem aqui dentro? Obsidian aqui! Dá pra gente aqui, aqui... Isso dá um pouquinho pra cá, né? Porque se explodir... A gente vai explodir do mesmo jeito! Vamos embora! Não, vai não, vai não! Vai dar certo! Vai vir diamante! Vai vir diamante! Relaxa! Eu não acho que vai vir diamante! Não veio diamante, não! Sai daí! Não veio diamante! Tá! Vamos lá! Agora vai dar certo! Tenho fé! Não, vai dar! Vai dar certo, eu acho! Ai, ai, ai! Ai, minha cabeça me machucou, bloco! 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 Tem bloco! Livro! Não quero estudar! Você vai ficar bom! Fiquei muito burro mesmo! Vou continuar aqui! Ai! Meu Deus! Nasce, tem uma espada ali... Oi! Tá tudo certo! Pegou! Ai, água! Consegui pegar, consegui pegar, consegui pegar, consegui pegar, consegui pegar, consegui pegar... Pera, pera! Tá, vai! Perfeito! Diamante! Tu pegou! Pera, pera, pera! Peguei, peguei! Tá comigo, deixa eu tentar sair! Tô usando a técnica que tu me falou! Ó, 20 diamantes! Boa, boa! Boa! Também tô com 20 diamantes, a hora é agora! Acho que agora... Obsidian, dá pra fazer um portal! Sinto que agora vai dar certo! Dá pra fazer um portal! Ih, dá mesmo! Eu tô... Eu tenho mais obsidian aqui, toma! Boa! A gente precisa, Eduarda, de bloco e isqueiro! É, o isqueiro que é o problema no caso, né? Não, vai dar certo! Calma! Agora... Já tem uma plataforma aqui pra fazer o... Agora eu fiquei presa aqui, né? Que eu não consigo sair mais! Não consigo, mas eu tenho quebrar aqui tudo na mão! Pera, pera que... Corre! Meu Deus! Ah! Não! Eu tava fazendo o portal! Ah, não! E tá ali ainda, e tá ali ainda! Mas não tem mais obsidian! Pera, vai ter agora, ó! Não vai ter mais não! Percebi, é obsidian! Então é isso, gente! O vídeo... O que que é isso? Ué, eu tô dançando pra tu terminar o vídeo! Ah, entendi! Deixa eu deixar aqui de camarote vendo você! Então tá bom! Então é isso, gente! O vídeo vai ficando por aqui! Se você gostou, deixe seu like e comenta aí embaixo o que você achou do vídeo! O nosso Instagram vai estar aparecendo aqui na tela e o canal do Marcelo tá aqui embaixo! E o Marcelo tá ali! É... Tá ali! Então é isso, gente! Um beijo e tchau! Ai, olha! Marcelo, ele gosta de zoar com a minha cara! E ele veio junto! Claro, eu vim passear!